E começando a nossa série sobre múltiplas inteligências de Howard Gardner O nosso primeiro vídeo de hoje Nós vamos... Nosso primeiro vídeo de hoje ficou merda, mas vamos lá E começando a nossa série sobre múltiplas inteligências de Howard Gardner O nosso primeiro vídeo será sobre inteligência espacial Não tem ideia do que eu tô falando, né? Já imaginava Clica aqui, ó, assiste o primeiro vídeo da série de fato Porque esse é o primeiro vídeo das inteligências Então assiste esse daqui que tem a conceituação, tudo bonitinho E você vai entender o que raiz nós estamos falando Inteligência espacial ou visual espacial Esse tipo de inteligência expressa-se na capacidade de compreender o mundo ao redor Através do visual, permitindo transformar, modificar e recriar percepções visuais Experiências visuais até mesmo sem estímulos físicos É a disposição para reconhecer e manipular situações visuais É a disposição para reconhecer e manipular experiências de apreensões visuais Uma pessoa com esse tipo de inteligência possui facilidade de apreender o mundo ao redor Por intermédio da visualidade Ela observa os objetos por diferentes perspectivas Ela cria imagens mentais Ela tem facilidade com desenho, com pintura Ela tem maior sensibilidade às cores Ela consegue identificar detalhes que as pessoas tradicionalmente não identificariam Elas têm um senso pessoal de estética do que é bonito e do que é feio Elas também compreendem melhor informações gráficas, como por exemplo, mapas Elas têm facilidade de identificar o posicionamento dos objetos Em síntese, ela pensa por intermédio das imagens As imagens se formam na cabeça dela e ajudam na construção e formação do seu pensamento Ela tem facilidade de perceber cor, linha, forma, configuração, espaço Relações existentes entre espaços, tamanhos, ordens de grandeza do tamanho dos objetos Ela tem mais facilidade de pensar de forma tridimensional e de ver os objetos no mundo Se você tem um aluno com essa inteligência, ele tem uma facilidade absurda de se orientar no espaço Você consegue perceber isso através de quebra-cabeças, através de desenhos Profissionais como artistas, arquitetos, desenhistas, pintores, escultores, jogadores de xadrez, fotógrafos, designers, cartógrafos Enfim, todo mundo que mexe com imagem ou em organização espacial Possui desenvolvida a habilidade da inteligência espacial Na prática, se você tem um aluno com esse tipo de inteligência Ou se você é um aluno com esse tipo de inteligência Deixa os métodos tradicionais de ensino de lado Tire, use, abuse das imagens Do espaço, bota essa garotada pra andar Bota esse pessoal pra poder ver imagem, ver gráfico, ver mapa, ver desenho Desenhar enquanto você tá dando uma aula Tente decorar mapas de rua, por exemplo Analisar mapas políticos, econômicos Utilize jogos de labirinto, sudoku, xadrez, damas Peça pra esse aluno colorir Crie jogos teatrais De forma que ele pegue a matéria e represente pra turma Tudo que for gerar uma imagem Vai facilitar com que ele apreenda melhor aquele conteúdo Você tem inteligência visual? Eu sou uma pessoa com inteligência visual fortíssima Apesar de me perder com muita facilidade nos espaços E isso é muito interessante Porque uma pessoa que tem inteligência visual espacial Não necessariamente ela vai ter muita facilidade Em todas as áreas que envolvem o visual Em absolutamente todas as áreas Então eu sim, eu penso por imagens Eu consigo perceber as diferenças entre as cores, entre as formas Eu gosto de tudo que tem um apelo estético muito grande Eu formo imagens mentais com muita facilidade Sem os recursos físicos E você? Você é assim também? Se você se identificou com esse vídeo Você tem inteligência visual E você precisa estudar criando imagens Para que você consiga produzir melhores resultados E se você é professor e percebeu que tem uma turma muito visual Ou um conjunto de alunos muito visuais Enquanto você ficar no terreno lógico, matemático ou linguístico Pode ser que essa galera não apreenda com tanta facilidade Esse mesmo conteúdo Então transforme em imagens E é isso Chegamos ao final desse vídeo Na semana que vem a gente tem uma outra inteligência Curte aqui o nosso canal Se inscreve nele Compartilhe E deixe seus comentários Tá bom? Um beijo Tchau Profissionais como artistas Arquitetos Obrigada Leia A minha gata acabou de tremer aqui o vídeo Sai daí Leia Dá uma espossada nela aí Betânia Tchau 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 Tchau, tchau.